Dá pra descer! Fala aí rapaziada, Fábio esteve na área pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou estar dando banho nessa princesa aqui ó. Ô pai! Bora tomar banho? Olha a alegria dela. Ela sabe que no final de semana o banho dela não é nada comum, que ela vem tomando durante a semana com a mãe dela. E dá banho nela na banheira. Cadê a banheira dela? Tá mostrando a banheira dela aqui pra vocês. Dá banho nela nessa banheira aqui ó. Só que quando chega o final de semana, que eu chego em casa, aí a gente dá banho nela nessa piscininha aqui ó. Que ela ama. Ela ama tomar banho nessa piscina. Vai rapaziada. Tomar banho na piscina hoje. Bora? Tomar banho de piscina vai. Bora? A felicidade dela. Bora pai. Mambuzinho de piscina hoje. Bora? Bora. Acompanha o processo aí. Você vai ter que morrer na água, tem que encher a piscina. acompanhando todo o processo aí. Aqui a piscina dela não tá enchendo. Enquanto tá enchendo ali. Enquanto a piscina tá enchendo ali, a gente vai encher a bacia aqui pra tá mornando a água. E aí. E aí. E aí. E aí. A gente vai encher ali. Pra ser mais rápido, vamos encher outra. Vamos encher essa aqui ó. Vamos encher essa aqui também pra tá mornando a água mais rápido. A gente tem um chuveiro elétrico, só que queimou. Aí eu resolvi não instalar mais. Ajudava bastante, mas queimou, decidi não instalar novamente. E a cor da energia também vinha alta. Por isso é o motivo principal de eu não ter instalado mais. Rapidinho esquenta, 5 minutos esquenta essa água ali. Cadê a tampa da limão da panela? Vamos botar outra. Queimou. Isso daqui a gente não encher ela toda não. Pronto, as panelas no fogo Bora vai trocar de roupa Vai trocar de roupa pra tomar banho Bora Bora trocar de roupa A piscina tá enchendo, viz O burro aqui esqueceu de fechar o vitor cozinha Como é que a piscina encheu? Como era? Faz meia hora que a piscina tá aqui enchendo e nada Bora vai Bora De um perto né A piscina tá aqui A piscina tá aqui Eita 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 que o boi gostoso boi E foi É gostoso boi Olha o roupão dela, que eu tinha comprado lá na loja No vídeo anterior, eu mostrei ele comprando esse roupão Tu gostou, pai? Tu gostou? Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Deixa o like no vídeo, se possível se inscreve no canal Falando baixinho que a menina tá dormindo aqui Tem que cuidar pra não acordar ela Ô pai, tu não tava dormindo agora, hein Valeu, fui